Pessoal, e hoje a educadora veio a São Paulo porque nós vamos conferir ela, a exposição do Chaves, que está acontecendo aqui no Museu da Imagem e do Som, o MIS. Uma exposição que promete muito. Vem com a gente que você vai acompanhar todos os detalhes. Tem a vila e o barril cortado no meio, que é para o pessoal tirar foto. Fica tocando aqui o tema do Chaves também, está tocando aqui no alto-falante, mas olha que bacana, tem esse barril aqui, que o pessoal pode entrar e tirar uma foto. O Chaves escondia assim. Muito legal. A exposição que está acontecendo aqui no MIS, em São Paulo. Então a gente vai entrar aqui na primeira cortina na exposição. Vamos lá? Lembrando que aqui, não pode tirar foto com flash e nem gravar com flash. Então se ficar um pouquinho escuro, a gente releva. Pessoal, nós chegamos aqui na primeira parte da exposição. Nossa equipe está aqui também. É muito bacana, é muito imersivo. Conta nessa primeira parte aqui, basicamente a história do Roberto Gomes Bolanhos. E foca bastante também no Chapolin Colorado. A gente vai ver aqui, dando um tour. Foca bastante. E nessa parede preta, mostra toda a história, na verdade, com datas que marcaram a carreira do X-Pirito. Então tem quando chegou no Brasil, quando o X-Pirito estreou como ator. Muitos detalhes que a gente consegue acompanhar aqui, nessa primeira parte da exposição, sobre a vida mesmo do pequeno Shakespeare, né? X-Pirito. O Pequeno Shakespeare. E olha pessoal, um detalhe muito legal que tem ainda nessa primeira sala. Aqui é a famosa parte de quando a gente fala, quando o pessoal fala no episódio que queria ver o filme do Pelé. E toda essa parte é para explicar que, na verdade, a questão do Pelé era para corrigir uma dublagem. Do original. Porque no áudio original, eles falam que preferiam ir ver o filme do X-Pirito. Que era esse personagem feito pelo X-Pirito, por conta que ele era muito fã do América. do México, um clube tradicionalíssimo. Como o filme não estreou no Brasil, a dublagem feita pelos estúdios do SBT tiveram que adaptar. E aí eles colocaram no lugar de chanfre como Pelé. Que ficou um dos episódios mais famosos da Turma do Chaves aqui no Brasil. E mais uma etapa aqui da exposição é a segunda parte. Tem uns painéis que eles são interativos. Aqui embaixo, na parte de baixo do painel, tem alguns botões. E aí você aperta e o personagem aparece nessas telas que estão aqui. É muito bacana porque daí conta a história, né? A trajetória de todos os personagens criados pelo X-Pirito. Inclusive aqui tem uma parte com algumas TVs antigas, retrô, que ficam passando alguns episódios, né? Algumas imagens dos personagens. E realmente é uma interação muito legal. E que faz você lembrar da infância. Quem cresceu assistindo as obras do X-Pirito, as obras do Bolanhos, vai ficar maravilhado. Não contavam com a minha astúcia? Essa é a fala do Chapolin Colorado, um dos personagens mais importantes do X-Pirito, que esse ano completam 40 anos de estreia no Brasil. Olha aqui que exposição sensacional. Mais ágil que uma tartaruga, mais forte que um rato e mais inteligente que um asmo. É ele, o Chapolin Colorado. Pessoal, nós estamos aqui numa parte que é a homenagem ao Chapolin Colorado, né? Muito sucesso no Brasil também. E aqui tem muitos objetos que foram até mesmo da gravação do seriado. Inclusive eu acho que o principal objeto que nós temos aqui nessa sala é simplesmente esse aqui. Esse é o uniforme original utilizado pelo X-Pirito nos meados dos anos 70. Comecinho dos anos 80. Esse aqui foi utilizado pelo próprio X-Pirito. E olha que legal, quando a gente chega aqui, tem um sensor que detecta a presença. E olha o barulho que faz quando a gente chega aqui. Sim, meus mãos. Silício, Silício. E as anteninhas estão detectando a presença por mim. Muito legal, sensacional essa exposição. E olha, nesse setor, eu confesso que chamou muito a atenção. Quem gosta muito desse universo fica muito emocionado. O que é aqui, ó, são itens originais. Temos as anteninhas do Chapolin, a marreta biônica, as pílulas de encolhimento de nanicolina e também a buzina de paralisação. Isso aqui é sensacional. Isso aqui, pra quem é fã, gente, não pode perder essa exposição porque está simplesmente fenomenal. Olha aí, nessa parte aqui, é uma das partes mais icônicas. do seriado. Nós estamos aqui em frente ao restaurante da Dona Florinda. Sensacional o local. Uma estrutura muito bem montada. Sem contar que diversos itens que estão aqui nessa coleção são itens originais. Isso traz ainda mais importância e fica muito mais legal toda essa exposição. E pra gente finalizar, então, essa matéria, a gente chega na tão famosa Vila dos Chaves, aqui da exposição, uma Vila praticamente de tamanho real. É muito imersivo. Realmente, parece que entramos na televisão, voltamos à infância e o Chaves, que eu acho que participou da infância de todo mundo, vai aflorar aí no seu coração. Se você vier participar dessa exposição aqui no MIS, em São Paulo. E aí, gostou do que viu? A exposição está rolando no MIS, em São Paulo, e vai até o dia 30 de março. Ah, e tem ainda mais atrações na exposição. O ingresso custa R$ 40,00 a inteira e R$ 20,30 a entrada, de quarta e sexta. Nas terças é gratuito. Aos sábados e domingos, a inteira vai a R$ 60,00 e a R$ 6,30. Mais informações você pode acessar o expochaves.com.br E aí, gostou do que?